E outros aí, TV do Servidor Público. Então, Timóteo, o assunto do dia foi justamente o que você está citando agora, é o case dessa senhora Dalva Sely Paiva, que fez umas denúncias, foram veiculadas na revista Veja, e criou um murmurinho realmente importante, né? Foi o assunto do final de semana, foi o assunto desse final de semana. Então, o que a gente faz? Antes de emitir qualquer crítica, a gente para e lê a matéria. Realmente, eu parei e li a matéria, viu, Timóteo? Eu li a matéria. A matéria realmente não tem muito o que dizer, é muito forjado. Eles criaram um mundo de denúncias em cima do depoimento de uma senhora, sem provar transferências bancárias, extrato bancário, pelo menos se imagine com os acusados. Se ela está acusando, por exemplo, ela está acusando aqui o senador Valter Pinheiro, que é coordenador de campanha de Rui Costa. Ela está acusando o próprio Nelson Pelegrino, a Mauri Teixeira, não, Afonso Florenci, Vicente Neto, que ele é secretário de turismo. Está acusando praticamente os caras mais renomados dentro do universo politista. E sequer apareça uma foto dela junto, né? Sei lá, um selfie, alguma coisa dela com os acusados. O que você vê, Timóteo, é uma questão preocupante, né? A matéria veiculada foi feita em cima de um depoimento, como eu já disse agora. Em cima desse depoimento, e a matéria toda, Timóteo, ela foi feita com, entre aspas, né? Então, é a própria acusada que está, é a própria denunciante que está acusando os protagonistas da campanha. O que preocupa é que uma matéria dessas está sendo revelada há 15 dias da eleição, né? Então, eu estava aqui separando, eu estava lendo uns trechos. Assim, a matéria já começa de forma sensibilizando. Olha o começo da matéria, ó. A realidade não costuma ser generosa com pessoas como o lavrador Wallace, sem emprego formal, ele, mulher e filho sobrevivem com 100 reais do programa Bolsa Família num casebre alugado no município de Canarana, Bahia. O dinheiro é insuficiente para cobrir o aluguel atrasado há três meses. É isso ou passa fome. Quer dizer, ele já começa logo sensibilizando, né? Aí já depois já entra logo, sem filtro, já entra logo nas denúncias. E a matéria da revista, vocês vão ver ali na tvdosservidorpublico.com, ela cria fotolegendas enormes em cima do nível de protagonismo de cada um dos envolvidos. Envolvidos entre aspas. Tipo, a foto maior do governador Wagner e a fotolegenda embaixo. Aspas, fecha aspas, declaração dela. A atual diretoria-geral da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado era responsável por conseguir as notas frias que camuflavam o caixa 2 do Instituto. Fotolegenda, Nelson Pelegrino Volta e Pinheiro. Dizendo ela que os dois recebiam dinheiro do caixa 2 através da ONG. Vicente Neto, presidente da Embratur. Também recebia dinheiro do Instituto. Rui Costa, candidato do PT. Estava na folha de pagamento do Instituto. Recebeu entre 3 mil e 5 mil. Afonso Florencio. Levei dinheiro pra ele lá na Secretaria de Desenvolvimento, a CEDUR. Ele, na época, era secretário. Então, quer dizer... Primeiro... Se realmente aconteceu esses fatos, ela é culpada. Ela devia ser presa. Logo, uma mulher que está fazendo desvio de dinheiro, compra com... Desvio de verba pública com notas frias, dinheiro que está sendo destinado para moradias populares, o primeiro ela tem que ser presa. Então, eu recebi aqui, na redação da TV do Servidor Público, eu recebi o detalhe dos processos que ela tem. Estou acompanhando aqui. Dos processos que ela tem e o processo do caso, realmente, desvio da ONG. A ONG, ela tem os bens bloqueados no valor de meio milhão de reais. E o que a gente coloca aqui na análise dos documentos que estão veiculados na TV do Servidor Público é justamente todos os processos que a senhora Dalva tem, né? Procesos por injúrias, processos administrativos, o Serasa em cima dela, dívidas, vários processos. Todos os processos estão na TV do Servidor Público.com. Todos os processos. E o mais estranho é o seguinte. O Ministério Público aciona a Justiça para investigar a ONG e a Construtora por essa questão de desvio de verba pública através de denúncias desses moradores que estavam esperando as casas populares. O governo federal, ele destina uma verba, 17 milhões de reais, para a construção de casas populares. Não construiu nenhuma. Então o Ministério Público faz o papel dele, investigar. Então começa a investigar. A partir da investigação, aparecem testemunhos dizendo que poderia ter envolvimento desses parlamentares. Que nunca foi provado. Não foi provado. Inclusive tem, na matéria cita, uma declaração da promotora Rita Tourinho dizendo que realmente recebeu as denúncias, só que nada foi provado. E que ela espera o depoimento dessa senhora para ver se pode chegar a alguma conclusão. O depoimento e as provas. Então, nada foi provado. E o mais estranho é que o executivo baiano, leia-se o governador do Estado, através do executivo justamente, o governador Wagner, ele endosa a matéria da... ele endosa o processo que começa pelo Ministério Público, certo? E pede para ser investigado. O governador foi o primeiro a ser noticiado e o governador foi o primeiro a impedir a investigação dos fatos. Entendeu? No processo, no processo, tanto no processo quanto nos depoimentos da senhora Dalva na justiça, não cita em momento nenhum esses parlamentares. Quer dizer, imagine, Timóteo, a equipe de advogados dessa mulher, que está representando na justiça dessa senhora, ela vai na justiça diante da juíza, doutora Patrícia Carvalho, vai diante do Ministério Público e declara realmente que houve e tal, e tal, e tal, e tal, e não cita ninguém. Depois, ela vai na revista Veja e cita todos os parlamentares. Quer dizer, porque não citou antes. Isso aí é uma questão lógica, não precisa ser PHD em direito para você entender essas coisas todas aí. Quer dizer, ela recebeu a verba pública do governo federal, ela desviou o dinheiro referente a esse repasse para moradias populares, ela comprou as notas frias. Quem é o culpado aqui? Agora, saiu uma matéria que a gente reprisou aqui na TV do Servidor Público, justamente no Metro 1, que casualmente ela está em Barcelona já. Ela já está em Barcelona, já está na Espanha. Até os horários do voo aqui. É, tem tudo aqui. Tudo aqui. E ela vai votar quando, Matias? Responde para o ouvinte. Depois da eleição. 11 de novembro. Olha que maravilha. Não conforme conheço, a gente procurou ela, foi checar a fonte e tal, a gente procurou e tal. Não tinha telefone nenhum, essa mulher atendia, da senhora Dalva. Entrou no perfil oficial dela no Facebook. O que a gente achou estranho aqui, Timote? Olha onde ela trabalha aqui. Na Prefeitura de Salvador. Eu estou acompanhando aqui na TV do Servidor Público.com. Você pode acessar agora. Uma coisa assim, é muito estranho, há 12 dias, 12 dias das eleições, justamente tem uma declaração do deputado Afonso Florencio, no jornal da tarde ontem, dizendo assim, essas novas acusações, há 15 dias da eleição, conversões que não apareceram na época da investigação no Ministério Público, são muito estranhas. Aqui, está aqui na fala do candidato Rui Costa. Envolver meu nome nesse assunto faz parte de uma estratégia leviana e suja. Agora eu quero que prove o meu envolvimento nesse caso. É um desafio. A gente já limpa o seguinte, primeiro, a matéria não é séria. Não é séria. Segundo, deixa eu ver o nome do jornalista, Robson Bonin. Não é séria. Inclusive vai ter dor de cabeça aí. Vai ter muita dor de cabeça, porque há vários processos, dois assuntos que a gente tem que separar aqui a partir dessa matéria. Ela tem o mesmo teor que a delação da Petrobras. é o mesmo teor. É um disse-me-disse que ninguém sabe de onde veio. É o mesmo teor. Eu estava lendo esse final de semana. O que me preocupa, justamente foi uma coluna do Atarde, assinada pela editoria, quem cabe responder, o editor do Atarde, citando a Constituição Nacional. Na Constituição cita, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação independente, de censura, licença. É vedada toda e qualquer censura. Continua. Ele diz assim, Todos têm o direito de serem informados de forma verdadeira, completa, cumprindo os princípios básicos da apuração, checagem e imparcialidade. Abrir mão dessas conquistas fragilizaria, de maneira inconstitável, um dos pilares mestres do Estado Democrático e Direito. Arma dos regimes ditatoriais e presente na sociedade brasileira por largo período. A censura à imprensa é incompatível com os direitos democráticos e por aí vai aquelas ideias que haveria censura caso a revista for acionada na justiça. Quer dizer, totalmente sem noção. Coloca uma matéria sem fundamento, tá? Que segundo, eu estou entendendo aqui dessa coluna da tarde, os acusados deveriam ter aceito e engolido goela abaixo. quer dizer, não há investigação, apuração dos fatos, cada um diz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e aí, se for contestado, aí é, estão perseguindo a imprensa. Tá? Justamente, casualmente, no mesmo jornal de Domingo de ontem, duas, 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 dois momentos fantásticos, duas pessoas realmente que eu sigo muito, entendeu? O que eu conheço pessoalmente são inteligentíssimas, centradas. O primeiro é o escritor, membro da Academia de Letras da Bahia, o Hélio Pólvora, ele diz, continuam sem saber direito o que é verdade, o que é mentira, nem se bombardeu de afirmações a que nos submetem. A mentira é um recurso letal. Quando descoberta, já é tarde, já dizimou e arrasou. Goebbels, o marqueteiro do nazismo, o guru da propaganda dirigida, sabia dessa verdade, apostou na divulgação maciça da mentira e se deu bem. Como é o conceito Goebbels? Pra quem não entende, Goebbels era o... Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, o marqueteiro de Hitler. Ele acreditava, ele utilizou na época o cinema. Então ele repetia o mesmo conceito, mentiroso, várias vezes até você acreditar. É repetir, repetir, repetir. Era quase hipnótico, né Matias? Exato. Você já assistiu já? Você repete a mentira. Entendeu? Você repete até você acreditar. Chega uma hora e você acredita. Alemanha em plena guerra, segunda guerra mundial, com as meninas dançando, a família em casa... Ele se aproveitou da indústria do cinema que ele tinha na mão, na época. Aquele material institucional, né? Ele tinha até filmes na Disney com desenho animado fazendo... E a frase famosa, que dá origem, uma mentira dita mil vezes se torna verdade. Se torna verdade. Então o que acontece? Como foi feito esse material da revista Veja? O depoimento, as acusações partiram daqui de Salvador. Tá? Então, isso é com exclusividade. É isso. salienta. Então, a matéria foi elaborada aqui em Salvador, a particular mora em Salvador, quer dizer, agora está em Barcelona até no fim da eleição. Ela mora em Salvador, a matéria foi elaborada aqui, bonitinha e tal, e ela não foi veiculada em Salvador. Praxe seria você veicular em Salvador. No local, por exemplo, você realiza alguma matéria no Informa 1, você veicula no Informa 1. realiza por atvdosservidorpublico.com você veicula não. Ela foi enviada pra um veículo de circulação nacional pra ter maior penetração. Tá? Quando ela foi veiculada no veículo de circulação nacional é reprisada em Salvador. Então, você veicula a nível nacional, reprisa em Salvador. Aí, os meios de comunicação a nível nacional já estão dizendo matéria veiculada na revista Veja faz murmurio em Salvador. Aí, os meios de comunicação retornam com as matérias dizendo já está a nível nacional o escândalo do PT. Quer dizer, esse aí é uma repetição. É Goebbels puro. É repetir, repetir, repetir. Até que a verdade seja... É Goebbels puro. Esse aí é o conceito Goebbels. É repetir, repetir, repetir até todo mundo acreditar. Que já está dado como certo nas redes sociais. As redes sociais estão colocando como certo que houve realmente um desvio e que os envolvidos são realmente... Entendeu? Eles já... Eles denunciam e julgam ao mesmo tempo. É fantástico. Para que justiça? Nós estamos há quantos dias das eleições, Matias? Doze dias. Doze dias as eleições. Então, tudo agora praticamente é possível. Os candidatos nas suas redes sociais, a imprensa, toda a equipe que faz o material impresso, vão estar gerando material supérfluo, como a gente está falando, sem provas. do lado e do outro, né? Do lado e do outro. A gente não quer falar nada. Do lado e do outro. A gente está aqui com o PT, com o Partido Nero. Nós estamos fazendo um trabalho imparcial, mostrando os fatos. É realmente o assunto da semana foi esse. E comentando aquilo que acontece, né, de maneira verídica. Vamos escutar a opinião de Marina Silva. Ela foi perguntada a respeito das denúncias lançadas na revista Veja no sábado. Então, dá para soltar aí, Jason? Boa tarde, candidata. Patrícia Nobre, sou da TV Bahia, TV Globo. Candidata, a revista Veja está trazendo agora, não sei se a senhora teve a oportunidade de ler, uma denúncia de desvio do Fundo de Combate à Pobreza para financiamento de campanha envolvendo o PT aqui na Bahia e candidato ao governo, ao senador Walter Pinheiro. Eu queria saber o que a senhora acha que pode fazer caso seja ele presidente para efetivamente combater a corrupção, essa corrupção voltada para o financiamento de campanhas eleitorais. Eu não li a matéria, li-se, me falou, de uma denúncia grave que envolve os recursos do fundo da pobreza para a habitação do PT lá, o que é lamentável porque as populações vulneráveis terem os seus recursos sendo drenados pela corrupção para campanhas paraônicas, o que eu posso dizer é que eu espero que as investigações possam ser feitas com todo o rigor e que sejam punidos os que são culpados e se tem inocentes que sejam inocentados. Então, Timóteo... Rapidinho, Matias, deixa eu terminar. Ela fala uma frase no final que é surpreendente. Que os inocentes sejam inocentados. É dificilmente você encontra, você escuta algo assim, uma opinião, inclusive, de uma pessoa na caminhada eleitoral há 20 dias para a finalização, há 12 dias para a finalização de uma campanha dizendo um negócio desse. Então, por quê? Até mesmo a candidata Marina Silva achou estranho e ela não quis se comprometer muito com a denúncia da revista Veja. Porque a briga não é dela, Timóteo. Então, mas eu vou te perguntar, o Aécio faria isso, Matias? Não, o Aécio... Ele falaria assim, os inocentes sejam inocentados. No dia da veiculação da matéria de Aécio e todos os parlamentares baianos já se manifestaram. José Carlos Aleluia, Heraldo Rocha, Sandro Reis, inclusive Sandro Reis você colocou como um dos denunciantes. Ele fez declarações sem rede social dizendo, é, a gente conseguiu, a gente conseguiu. Você viu a repórter que estava lá fazendo essa pergunta? Então, a repórter que estava fazendo a pergunta, nem mais nem menos que Patrícia Nobre, vice-editora, subchefe da Rede Globo, da TV Bahia, do Grupo Bahia de Comunicação. Grupo Bahia de Comunicação que engloba TV Bahia, Correio da Bahia, Rádio CBN, todo um conglomerado de meios de comunicação. Então, Timóteo, aí você tem um conceito, parte de Salvador, vá a nível nacional e volta para Salvador questionando a oposição, instigando totalmente, em cima de um fato que não foi instigado. A própria Constituição, como cita aqui a editoria do Atarde, diz assim, informação verdadeira, completa, cumprindo os princípios básicos da apuração, checagem e parcialidade, o que não existe. Então, veja só, eu queria aqui tocar um assunto que preocupa, um assunto que preocupa. Então, em relação ao depoimento, toda acusação e toda seja a resposta a essa acusação é grave. Entendeu? Por quê? Porque não há uma discussão política. Tipo, a gente perdeu todo final de semana tentando checar um depoimento de uma particular que já está na Europa. Não existe discussão política nesse momento. Não existe um argumento. Qual argumento? Qual o debate plantelado aqui? A gente está debatendo o quê? Isso existe uma acusação. É um colocando o dedo na cara do outro. Ah, você roubou. Ah, e você está bem? Ah, você não paga a pensão para os seus filhos? Não existe um debate político. Não existe projetos, soluções aos problemas. Quais são os nossos problemas? Todo mundo sabe de cor. Segurança, saúde e educação. Cadê a solução? Cadê os projetos para esse problema? Então, como é que a gente pode chegar a um conceito para esses problemas se não existe sequer o debate, cara? Não existe o debate, Timóteo. Entendeu? Então, se a discussão política está nos detalhes sem fundamentos, a gente realmente está mal. Enquanto a sociedade está muito mal, entendeu? Porque não há fundamento nem discussão política. A gente não sabe quem disse o quê, por que disse o quê, de estar ganhando o quê com essa acusação, com esse dedo na cara. O que você está gerando com essa série de veiculações desse final de semana? Você gera confusão na cabeça do eleitor. Como você mesmo disse na semana passada, o eleitor, ele não tem, ele não visualiza propostas, ele não entende o perfil dos candidatos. Histórico. Esse embate que gera confusão, contenda, essa complicação, fica uma esculhambação e a gente não entende mais nada. E a agressão vem do lado de cá para lá, de cá para lá, de cá para cá, de candidato para candidato, de candidato para imprensa, de imprensa para candidato, de candidato para imprensa. Aí você veicula alguma posição, alguma postura a sua em redes sociais, você já é agredido, e quem que você sabe, você que não sei que das quantas com seu pai, sua mãe, quer dizer, é uma violência gratuita. Pessoal nas redes sociais, vamos parar com essa baixaria. Muito violenta. Pelo amor de Deus. Pessoal colocando um monte de coisa. É muito fácil você pegar e gerar no teu Photoshop, né, Matias, uma arte lá falando aos corruptos, aos envolvidos. Meu amigo, você não é o juiz. até então foram os acusados. Então para de falar mentira no Facebook, das duas partes, das três partes, das quatro partes, de todos os partidos, de todos os candidatos. Vamos nivelar, vamos entender e trazer seriedade. A gente quer discussão política, debate político. Porque assim, política é uma coisa, polícia é outra. A gente está atrasado, né, Matias? Em comparação ao nosso esposo eleitoral é terrível. O trecho aqui de Dom Murilo, arcevispo de Salvador e primas do Brasil. Fantástico. Olha o trecho. Ele escreve numa tarde de domingo. O evangelho ilumina esse esforço por um país cético ao lembrar que há necessidade de critérios para que a vida humana seja bem conduzida. se cada pessoa, cada particular, decidir se guiar por suas próprias opiniões na base do eu acho o quê, a convivência desta terra do som se tornará insuportável. É o que está acontecendo. Está insuportável. Todo mundo é dono de verdade. Esse final de semana em redes sociais foi extremamente violento. Violento à altura das colunas que a gente vê toda semana da jornalista Dora Kramer numa tarde é de uma violência. É de uma violência. Então, para terminar, para encerrar o assunto aqui que rendeu, eu vejo o seguinte, eu acho que os debates eles devem focar somente na discussão política. Ponto. Não devem sair daí. Tem 12 dias agora, está faltando 12 dias para as eleições de primeiro turno em parlamentares. Então, os debates devem se focar somente em discussão política. Ponto. A gente não pode pensar no voto em cima de depoimento de particulares e acusações em redes sociais. e acusações. E acusações e acusações e acusações